Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mulher e eu já tô rindo aqui, porque sempre que ele vem no programa, gente, eu me divirto. Hoje é dia de Doni Júnior aqui no programa. Doni, seja bem-vindo. Obrigado, Laís, mais uma vez pelo convite. E eu tô aqui rindo também, porque não dá. É, gente, programa ao vivo é a gente mesmo, a gente se diverte. E é muito bom isso, né, essa energia aqui, essa troca que a gente tem, que a gente se sente muito bem e à vontade, como se estivesse em casa mesmo, né? Ai, com certeza, gente. Nosso programa aqui, ó, é uma sala de casa, a gente senta lá de papo e é tudo de bom, né? É uma delícia e eu fico muito feliz quando você me convida, me manda mensagem e falo, poxa, e às vezes com a minha rotina, que acabo não conseguindo conciliar, infelizmente. E faz tempo que ele não vem aqui, porque é assim, agora ele tá super importante e não tem mais muito tempo pra vir no programa. Então a gente vai acumulando aqui as dúvidas pra quando ele vier, tirar todas as nossas dúvidas de uma vez só. Descarregar de uma vez só, né? E pra essa semana, como eu já falei, hoje é comemorado o Dia dos Avós. Então a gente preparou dicas de maquiagem, dicas de cuidado com a pele, especialmente pra quem? Pras vovós, né, Duane? Primeiramente, um beijo pra todas as vovós que estão aí assistindo, especialmente pra minha mãe, que também é vovó, pra minha avó, né? Pra todas que estão assistindo aí, um grande beijo pra todas elas. E a gente veio aqui pra, né, tirar um pouquinho das dúvidas do que as pessoas de pele madura têm com frequência, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho pele madura, Doni, mas nem preciso fazer maquiagem, eu não preciso cuidar da minha pele. E pelo contrário, né, Laís, a gente precisa, mesmo tendo pele madura, a gente precisa ter um cuidado, a gente pode se maquiar assim, com produtos, com os mesmos produtos que uma pessoa de pele mais jovem pode usar. Então não tem essa mais de, ah, eu tenho pele madura, tô com umas ruguinhas, eu não posso mais fazer maquiagem. Não tem essa não, pode fazer maquiagem sim. E tem aquele mito também, né, porque às vezes eu tenho a pele madura, tô com algumas ruguinhas, eu tenho que usar mais produto? Essa é uma dúvida frequente, né? Essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm realmente em casa ou clientes de salão. É no dia a dia, as pessoas têm essa dúvida mesmo. A gente não indica muito carregar a quantidade de produtos, especificamente por conta das linhas de expressão, né, que elas vão marcar um pouquinho o rosto. Então a gente indica um cuidado com produtos que sejam mais leves, né, pra que as linhas de expressão não ficam marcadas e evidenciem mais. Então assim, usar um bom primer antes de fazer uma maquiagem, usar produtos que sejam mais leves, como a base de água, que é um pouco mais leve, não tem uma cobertura, uma uniformização tão alta, quanto produtos que a gente vê hoje no mercado com cobertura mais alta. Dona, a gente vê hoje no mercado base, BB Creams, CC Creams, quais são as principais diferenças entre esses produtos? Então, Laís, as bases, elas servem pra fazer uniformização mesmo da pele. Os BB Creams, eles normalmente são produtos que possuem fatores de proteção solar. Então eles são protetores solares com cor, né, essa é a diferença. Então a base, ela é especificamente pra fazer uniformização, cobertura de pele. O BB Cream, ele serve pra, além de fazer a uniformização, ele protege um pouco mais. Já os CC Creams, eles já falam, propriamente diz, cremes, né? Então ele é um creme hidratante, mas pra pele, que às vezes alguns tem cores também, outros não tem, só serve mesmo pra essa hidratação do rosto mesmo. É aquela linha que a gente fala, né, de produtos que hoje tem uma atividade a mais do que além de maquiar. Além de maquiar, exatamente. Tem que cuidar da pele. É, que essa é uma das maiores coisas que eu falo hoje em dia, é cuidado com a pele. Não adianta eu ser um ótimo maquiador ou fazer transformações e não ter aquele cuidado com a cliente ou a pessoa não ter o cuidado na casa dela com a pele. Porque a gente precisa mesmo desses cuidados, usar protetor solar com frequência, usar hidratantes, usar todos os tipos de cremes possíveis pra gente poder manter a nossa pele saudável também. Assim como a gente cuida do corpo, é legal a gente cuidar também da nossa pele, da saúde do nosso rosto também, né? Qual outra recomendação tem pra pessoa de pele madura que, de repente, tem um evento, vai fazer uma maquiagem? Olha, eu tenho bastante, as pessoas às vezes me falam bastante de batom, da pele em si, a gente busca usar bases, a base de água mesmo, que nem eu falei pra você. Caso você não tenha em casa uma base que seja a base de água, por ser um pouco mais difícil da gente encontrar hoje no mercado, mas existe, você pode usar emoção hidratante, que a gente encontra em qualquer lugar hoje, em mercados, em lojas de cosméticos. Mas procurar achar essas emoções hidratantes com a base de água, que aí você pode usar a sua base, que você tem aí essas bases que são, que tem cobertura mais alta, você usando uma gotinha da emoção hidratante, misturando na sua base, a sua base, ela fica mais leve. Ela tem a mesma função, só que com cobertura mais leve. E na questão do batom, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de passar batom, Dorni, porque marca nos vincos dos lábios, né? Uma dica bem legal que eu passo pras pessoas que têm a pele mais madura e que têm os vincos mesmo nos lábios, é usar um lápis pra contorno. Isso ajuda com que o batom não espalhe nesses vincos que a gente tem no lábio com o tempo. Ai, que dica interessante! E a gente já encontra, né, esses lápis de contorno de todas as cores. De todas as cores. A gente até tem as cores mais universais, né, essas cores mais cor de boca, então você consegue usar com todos os batons que você tem. Então, assim, às vezes a gente aposenta o batonzinho que é mais cremoso, porque realmente tende a vincar um pouco mais, dar aquelas vazadinhas nos espaços que a gente tem nos lábios, né? Então, assim, não joga o fora mais o batom, não. Compra um lapizinho que você tem aí, um lápis pra contorno labial e continue usando o lápis, o batom normalmente. E pros olhos, Dorni, qual a orientação que tem pra área dos olhos? Ah, pra área dos olhos, a mesma indicação que eu tenho pra todas as pessoas, desde peles jovens, crianças, peles maduras, é a mesma indicação. A gente, infelizmente, ainda não tem um lápis que não seja tão cremoso como todos, né? Então, é muito importante que você sele o seu lápis pra não transferir. Não ficar aquelas manchinhas que, às vezes, acontecem por conta do dia a dia, a transpiração, o calor do nosso corpo faz com que transfira mesmo. Então, selar com... Explica pra gente, Dorni, pessoa que tá em casa, o que é selar o lápis. Eu sei, porque você já me deu essa aula, mas o pessoal que tá em casa talvez não saiba. Não saiba, realmente. Então, deixa a orientação. O selar é o quê? A gente passou um lápis que é cremoso. Ele tende a transferir e a derreter por ser um produto mais cremoso, realmente. Então, se você tem um pó translúcido ou até mesmo com uma sombra compacta, que é uma sombra normal que você tem em casa, passou o lápis normal, fazendo o traçadinho do lápis. Você vem com um pincelzinho chanfrado, até aquele mesmo que você usa pra sobrancelha. Eu falo que você usa pra sobrancelha, que, às vezes, as pessoas veem os maquiadores com um monte de pincel e falam, nossa, Dorni, mas eu não vou saber usar tudo isso. Eu vou ter tudo isso. Sim, você tendo dois, três pincéis em casa, pra automaquiagem, você consegue. Então, pegou o pincelzinho chanfrado, que você usou pra preenchimento de sobrancelha, pega a sua sombra mais opaca que você tem, ou o pó translúcido, e vem depositando em cima de onde você já passou o lápis, que isso já faz com que não transfira e cele e a durabilidade do seu lápis prolonga mais. E aí você falou uma palavra aí que é super interessante, depositando. Realmente, a pessoa não vai passar com o pincel, né? Ela vai depositar os pincel. Isso, fazendo depósitos com batidinha. Sabe quando você vem, como se você fosse colocar um cílio fio a fio, que tem aquele procedimento que a pessoa vem com leves aplicações? Esse mesmo procedimento que você vai fazer. Questão de sombra, tem alguma dica especial também pra não derreter aí durante o evento, durante o dia? É legal que você, como é, ter o cuidado com a pele, esse já é o principal, então você já teve um cuidado com a sua pele. Isso faz com que a sua maquiagem dure mais. Então, assim, procurar, principalmente pele madura, procurar não usar produtos tão cremosos na região dos olhos. Porque a gente tem, os olhos já tendem a ser uma região mais fina e com o tempo a nossa pele vai sendo mais madura, ele vai vincando, vai tendo mais marquinhas. Então, é legal você usar produtos que sejam mais compactos, produtos mais secos. Cílios, sobrancelhas. Cílios livres pra todo mundo, não tem a idade. Usar máscara de cílios é bem legal, principalmente pra peles maduras. Usar bastante máscara de cílios aí, pra quem não gosta de colocar cílios. Use máscara de cílios aí, que tem a prova d'água também. A gente encontra bastante produtos aí. Então, por isso que eu falo, eu acho que hoje em dia a maquiagem, ela não é exclusiva pra quem tem uma pele jovem, pra quem é mais mocinha, pra criança. Ela serve, sim, pras pessoas que têm a pele mais madura, porque as pessoas da melhor idade aí também tem que ficar bonita, né? Com certeza. E, Doni, pras vovós que têm aí um evento, um casamento e querem uma maquiagem, o que tá em alta? O que é tendência agora pra essa estação? Estamos começando aí já a pensar em primavera, né? As cores quentes, elas estão muito em alta. Então, a gente tem usado muito os tons de vermelho, os tons de laranja, tons de amarelo, propriamente ditos nas maquiagens. Às vezes você fala assim, ah, mas eu vou usar uma sombra vermelha. Então, assim, você não precisa depositar diretamente uma sombra só vermelha no seu olho. Mas usar os fundos mais avermelhados, os fundos mais quentes, pra dar mais vida na maquiagem. Essa é uma das dicas mais que eu tenho usado também e que eu passo pras pessoas. Usar cores mais quentes, porque isso aviva e traz mais alegria, harmonia pra sua pele, né? A gente tá no friozinho, usa uma cor mais quente e dá aquela reavivada, né? E antes a gente tinha uma ideia de que usar uma sombra era aquela cor única, né? E aplicava em toda a pálpebra. Hoje já não, né? Hoje em dia a gente tem várias técnicas, né? De maquiagem. Antes a gente tinha o horizontal, um olho horizontal, que seria a cor toda, que as pessoas usam muito preto. Até mesmo só no preto a gente coloca um pontinho de luz, né? Hoje em dia. Pra dar uma clareada, uma iluminada. Teve época que usava-se, sim, uma cor única no olho. A gente via muito azul, né? Lembra que era todo um olho azul ou tons verdes, mas isso foi de época. Hoje, na atualidade, a gente não se usa mais uma cor única na maquiagem. A gente procura fazer um degradê, uma transição de cores, pra que isso dê harmonia, combinação. Então, assim, você pode usar três, quatro cores em uma maquiagem pra combinar com a sua produção, do evento em que você vai. E é legal pegar algumas dicas também de como combinar, porque eu acho que essa é uma dúvida frequente. Como combinar a cor da maquiagem com o look, com o calçado, acessórios, enfim. As pessoas sempre falam, né? Ah, eu vou colocar uma roupa rosa, vou combinar minha sombra rosa também, vou usar uma roupa vermelha, eu tenho que pôr minha sombra vermelha, batom vermelho. Não, a gente não precisa pegar, usar a maquiagem diretamente com a cor da roupa que você tá. Isso não é necessário. Mas, de repente, uma cor que combine com o tom da unha que você passou, com o tom de sapato que você vai. Então, fazer aquela combinação de cores. Não precisa ser exatamente a mesma cor. Mas, desde que as cores combinem. Precisa ser aquela coisa monocromática, né? Exatamente. Tudo de uma cor só. A mesma coisa, eu usar uma sombra verde, né? E passar um batom amarelo. Talvez combine, né? Mas a gente pode fazer uma combinação, puxar um tom, puxando pros tons mais verdes também, de repente, pro lábio. Ou faça uma sombra mais marrom. Vamos procurar trabalhar os batons mais nudes também. Então, tipo, tudo pra fazer uma combinação e ficar uma coisa mais bem casadinha, né? E tudo isso com muita delicadeza, né? A gente tem que destacar isso também, porque, de repente, a gente pensa, nossa, uma sombra verde. É claro que se for feita da maneira correta, será muito bonita. Mas hoje a gente tem... O mais engraçado é que esse mercado tem crescido muito. Então, a gente encontra muitas opções, assim, de sombras, de maquiagens, de produto. Então, eu acho que é bem difícil hoje errar. Só errar quem quer mesmo, né? Ah, então tá certo. Tá dado o recado, Duane. É sempre um prazer te receber aqui. Espero que você não fique tanto tempo sem vir nos ver, tá? É verdade, né? Eu preciso me organizar melhor. Eu sou meio desorganizadinho, realmente. Mas tô me readaptando. Agora eu vou voltar, com certeza. E tomara que eu venha aqui mais vezes. A gente programa com trazer coisas mais legais aqui pro programa também. E fica a dica também, né? Pessoal que tá nos acompanhando, de repente tem alguma dúvida, quer ver um assunto específico sobre maquiagem aqui no programa, pode enviar as dúvidas pra gente. Pode enviar, envia aí pro Facebook, pra página do programa, né? Ou pro meu Facebook mesmo, que a gente marca um horário e vem pra cá pra trazer todas as dicas e novidades pra vocês aí de casa. E a gente sabe que sempre tem dúvidas, né? Porque toda vez que você vem aqui, o pessoal manda mensagem. As dúvidas nunca param, realmente, né? Até eu mesmo que vivo disso, vivo cheio de dúvidas. Eu não paro, assim. Então, sempre tô procurando, tô estudando. A gente acaba não se vendo com tanta frequência como antes, mas você me acompanha, você vê como eu não paro. Graças a Deus. Mas a vida vai seguindo aí. A gente vai trazendo coisas boas pro pessoal aí de casa também. E, Doni, o pessoal te encontra também lá na Silhouette, né? Isso, me encontra lá na Silhouette, além de fazer os meus trabalhos com a marca de maquiagem que eu trabalho, eu ainda tendo também lá na Silhouette, que agora também tá sob nova direção. Então, a gente tá com a casa nova, com muitas novidades aí, coisas bacanas. Por isso que eu falei que eu tô me readaptando, procurando voltar mais pra estar mais perto aqui da nossa cidade, pra trazer coisas legais e pra trazer pra vocês lá na Silhouette também. E aí, hoje eu trouxe alguns presentinhos de lá também. Tem presentes especiais pro nosso sorteio aqui, a que a Doni trouxe. Tem design de sobrancelha, tem massagem relaxante, tem hidratação, depilação de virilha e também uma mão. Olha! Olha que gostoso, hein? E os profissionais de lá são excelentes, né? Todos os trabalhos com qualidade. Então, a gente tá com essa nova direção. Os profissionais estão lá todos prontos pra atender todo mundo, o pessoal de casa. Então, bora conhecer a Silhouette também, que tem muita coisa boa vindo por aí. Deixa eu mandar um beijão pra equipe lá da Silhouette, também pras meninas que estão à frente, né? A Nisseia, que é uma querida, amiga querida. A Milena também, que conheço, acompanho um pouco do trabalho, então, mandar um beijo especial pra elas. Doni, obrigada pela participação mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e sempre que der, pode me chamar que eu venho com o maior prazer. E só fazendo uma ressalva, Lala, esses procedimentos que a gente trouxe lá da Silhouette, eles podem ser agendados nas terças e quartas-feiras, tá? Ah, tá ok. Então, passando dessas datas, só pro pessoal de casa, quem ganha, os sortudos que ganharem, procurar agendar nas terças e quartas-feiras. A massagem relaxante não serve só pras mulheres, não, então, se caso um homem ganhe aí, pode ir pra lá que a gente tá pronto pra atender vocês também. Então, tá certo. Obrigada, Doni. Imagina, eu que agradeço. Um beijo especial pra você. E agora, eu quero agradecer, né, e mostrar aqui o meu calçado lá da Maria Caju, que é a sugestão de hoje pro programa. Gente, meu calçado também já é da coleção Primavera-Verão, que tá chegando lá na loja e está incrível. Uma peça mais linda que a outra. E hoje, pra mostrar pra vocês, eu trouxe esse calçado aqui, ó, que é da Petit Jolie, que a marca trabalha. Quem conhece sabe, a Petit Jolie é uma marca super reconhecida e que traz calçados muito confortáveis e seguindo aí as principais tendências da moda. E hoje a gente veio com esse modelinho aqui, ó, que é um spinner, né, também com a correia dourada na lateral. Esse tem disponível em outras cores também lá na loja. E a linha de bolsas da Petit Jolie, que eu quero mostrar pra vocês também. Eu trouxe o modelinho aqui, ó. Olha, gente, que bolsa linda, no pink, ela é toda nesse plástico reforçado. É uma tendência muito forte. E não tem só essa não, viu? Tem vários modelos lá na loja, então vale a pena passar por lá pra conferir. E eu fiz, o pessoal que me acompanha nas redes sociais viu, eu estive lá na loja essa semana, coleção outono e inverno, toda a coleção, por preço único, R$ 59,90, mas são poucas peças, então tem que correr pra lá pra aproveitar, porque também são os últimos dias da promoção. Então, claro, quero agradecer os meus parceiros especiais aqui do programa, incluindo a Maria Caju, que fica no Confiança Aquários e que me calça aqui pro programa. Aproveitando, quero agradecer também Mabismalteria, que cuida de mim, cuida das minhas unhas, né? As meninas sempre arrasando nas minhas produções. Hoje, as minhas unhas ficaram por conta da Jéssica e da Larissa. Eu optei pelo preto, que é um clássico e eu adoro, né? Depois que eu conheci o preto, nunca mais deixei de usar. Então, as meninas arrasando aqui nas minhas produções também. Deixa eu mandar beijo especial também pra Luciana de Fazio, lá de Galha, acompanhando a nossa programação, a Vilma de Almeida, a Ana Cláudia Rodrigues Pinheiro, olha, Galha em peso acompanhando o programa Mulher, viu? Um beijo pra todos vocês, obrigada pelo carinho. Beijo também pra Maria Aparecida Biúdes, que acompanhou com a gente e todos vocês que nos acompanharam, seja pela TV, seja pelo Facebook, hoje com mais de duas mil visualizações, muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Sou muito grata a vocês e a gente faz um programa pensando realmente em vocês. Antes de fazer nosso sorteio aqui, quero agradecer também o Espaço Leandro Gustavo, com a minha produção, o Renato, que ficou responsável pela minha produção de hoje e agora tem sorteio, gente. Vamos lá, começando então com o Vale Design de Sombrancelhas, lá da Silhouette. E quem faturou foi a Flávia Franciele Ramos, do Jardim Santo Antonieta. Tem também uma massagem relaxante. Quem faturou foi a Lilian Eiko Koga, do Jardim Araxá. Tem presente também especial mediratação, lá da Silhouette, que vai pra Sandra Mara Araújo dos Santos, do Jânio Quadros. Presente especial ainda, depilação de virilha com a Bruna, lá na Silhouette. Quem faturou foi a Vanessa Almeida Gonzalez, do Jardim Riviera. Parabéns. Tem ainda presente especial, uma mão com a Sheila, lá na Silhouette. Quem faturou foi a Eliana Ueda, do Jardim Maria e Isabel. Mas não acabou, tem mais presente. Tem um celular pro papai, um celular masculino, lá da Ótica Férez. E quem faturou foi a Samanta Karine Grassi, do Jardim Alvorada. Parabéns. Então, Samanta ganhou um presente aí, pra presentear o seu pai. Só vir retirar o valinho aqui no Canal 4, no Bloco 11 da Unimar, e depois retirar seu presente lá na loja. E tem também uma legging, lá da loja Levers, cantinho indiano, nossa grande parceira aqui. E quem faturou foi a Patrícia Esparapane, do Jardim Esmeraldas. Parabéns, então, Patrícia. É isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. A gente se vê na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus, uma boa semana e até lá. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima quarta-feira. A gente se vê na próxima quarta-feira.